Tem uma gata, capa, capa Tchau, Luque Vou ficar aí sozinho no escuro, hein? Tchau Vamos martelar, que é mais divertido, né? É Oi, pessoal Hoje nós vamos tentar consertar o controle de Xbox do Toquinho Caiu no chão e teve um botão aqui que ficou meio folgado e não funciona Mas antes de começar o vídeo 5 segundos pra dar um like e se inscrever no canal 5, 4, 3, 2, 1 Aê, quem é aquela lá que apareceu lá no fundo? A mamãe Mamãe tá saindo correndo, pega mamãe, pega mamãe Vai onde mamãe? Então, pessoal, vamos consertar o controle do Toquinho O Toquinho tá jogando pro controle do Paulinho Né, Toquinho? E um controle desse aqui novo É muito caro, né, Toquinho? De 400 conto, 300 conto Então, eu tava vendo aqui, eu abri ele aqui, ó E temos que ter uma chave especial, Toquinho Uma chave de 6 pontas Será que temos essa chave? Não sei Temos que ir lá em cima ver se tem Então, eu vou deixar ele aqui E vamos lá procurar, né, Paulinho? Vamos lá procurar? Vamos lá, Toquinho? Sim Achamos, achamos, achamos ali a mamãe, a mamãe, ó Olha a perna ali Esse igual o homem tá se escondendo Ih, tem até um gato aqui vindo E tem uma gata aqui, cadê a gata? A gata tá escondida em algum lugar, mamãe Tem que falar gata Eu não vou entrar aí não, deve estar muito bagunçado, né? Aqui tá calor, hein? Tá muito calor aqui, hein? Temos que... O que é isso? Temos que achar logo essa chave Ah, é da mamãe Temos que achar essa chave logo, hein, Toquinho? Será que é essa? Vou colocar uma coisa aqui que vocês têm que fazer Tem que fazer? É, tem que ser, tem que fazer urgentemente no Jarelo Então, vocês têm que vir aqui no YouTube Pesquisa por Paulinho e Toquinho E Toquinho Já apareceu Antes não aparecia Lembra quando não aparecia? Lembra Ó, esse vídeo aqui é novo Aí o que vocês fazem? Dá o like, né? Dá o like Dá o like Se inscreve no canal Aqui não tá se inscrevendo no canal porque... Já tá inscrito Não, é porque tá na conta Paulinho e Toquinho Ah, já tá na conta do nosso canal É Mas vocês também podem compartilhar aqui Vocês podem compartilhar com seus amigos, ó Ou então pode mandar o link aqui, ó Pode mandar o link, é Pro WhatsApp Aqui, copiar E você vem aqui Manda pro Zap Zap Com seus amigos Aí cola o link aqui Peraí E se eu pesquisar esse link aqui no YouTube? Parece o nosso vídeo É Não, não, não Isso nem na fila E se inscrever lá no canal da mamãe Como é que é o canal da mamãe? Também A gente acabou de gravar um vídeo pra lá, né? Ó, pra ser mais fácil, ó Vocês vão aqui no nosso canal E vem aqui, ó Canais em destaque Angélica Martins Ou então pode pesquisar Pesquisa aqui Angélica Martins Angélica Martins Angélica Martins Aí aqui, aí Esse, esse canal Aqui Aí você vem aqui Aí você tem que se inscrever Inscrito Isso, inscrito E se você clicar de novo Vai acontecer isso Depois que se inscrever, ó Tá inscrito Ativa todas Bota aí todas as notificações Todas as notificações Agora você clica lá No canal Lá no canal da mamãe Aí você vê todos os nossos vídeos aí, ó Tudo Tudo É que tem os vídeos de artesanato Que a mamãe fazia E aqui pra cima Tem os vídeos que a gente já fez Isso, que a mamãe fazia Hoje não pode fazer mais Então A gente tá se divertindo aí no canal Fazendo vídeos legais Como é que eu fiquei parado ali no ar? Viu? O canal da mamãe Tá bem divertido Oi, gente E não é um canal só para criança Para adultos, para adolescentes Para todos E até para os gatos também, ó Chegou um gato aqui, ó O Luke, ó O Luke A gente tá gravando, né, Paulinha? Às vezes Ele chega aqui e atrapalha a gente Né, Luke? Sempre querendo carinho Paulinho e Toquinho jogando futebol Não apareceu isso daqui pra mim do nada Paulinho e Toquinho jogando futebol Caramba, é 28 Os gatos adoravam esse parquinho, né, Luke? Lembra do parquinho? Em breve você vai voltar lá pro parquinho, né? Esse vídeo aqui é de quando? 2019 Não é tão velho, não Achei, achei Vamos lá? Vamos abrir lá embaixo Se não tiver aí Não tem mais um lugar nenhum Acho que tem, ó Aqui, ó Acho que tem sim Acho que tem, acho que tem Então vamos lá ver Tchau, Luke Vai ficar aí sozinho no escuro, hein Tchau Olha lá, o Luke, o Luke tá vindo, o Luke tá vindo Não quer ficar no escuro, não Ih, passou direto Cuidado, cuidado com o Luke aí, hein Vou te dar uma rasteira aí no meio da escada Aí passou, passou direto Ih, passou, passou Tomar cuidado com ele nas escadas Acho que ele Ele quer passar a gente Quer chegar primeiro na frente Vamos lá Vamos ver se tem essa chave primeiro Uma chave de seis pontos Parece que é uma chave estrela Pera, pera Deixa eu ver É bolinha no centro Tem uma bolinha no centro É o símbolo Não, não, não Eu acho que é essa aqui, ó Já vi de primeira Essa aí? É, vê se é Vamos colocar Não, não Primeiro o teste tá aqui, ó Teste tá pequeno Depois você coloca aí Não, vai nessa aqui não Sim, é essa Essa dá, essa dá Você esteve de primeira, hein, viu Com cuidado A gente vai girar Eu acho que é essa Não sei Segura na ponta pra ser mais fácil Aqui, ó Segura aqui, ó Ah, tá Aí você coloca menos força Agora aqui Tá indo, tá indo, tá indo Tá indo Tá girando, tá girando Tá saindo, tá saindo Tá saindo Foi Agora é só a gente arrancar Quando eu era criança Eu adorava abrir os brinquedos Pra ver o que ele tinha dentro Só tinha uma chave de fenda pequenininha E abria todos os brinquedos Estragava tudo Será que vamos estragar mais ainda isso aqui? Não sei Será que tem mais parafusos? Bom, eu não tô com muita paciência não, Paulinho Então, ó Vamos martelar Que é mais divertido, né É Ou podemos Cortar Que também é mais divertido Espera, deixa eu ver Ah, que isso Está aprovado A gente vai mesmo quebrar o controle E vai comprar outro? Não A gente não quer comprar outro A gente quer consertar, né A gente vai quebrar E vai cortar Não faz sentido Então eu tive uma ideia A gente pode pegar Cadê a chave? Podemos pegar Uma chave aqui, ó E abrir ele por aqui, ó Como é só esse botão Esse botão aqui, né Que tá ruim Só esse? Deixa eu ver, deixa eu ver O LT que tá ruim Então Vamos ver se Tirando essa carcaça aqui E pra tirar essa carcaça aqui É só Empurrar pra fora Vou empurrar aqui, ó Tem certeza que é só empurrar aí? Tem certeza? Tem Tem muita? Tem Muita mesmo? Tá saindo Tá indo Tá indo mais pouquinho Tá indo mais pouquinho Mas sai O LT já tá afundando já Acho que é lá da foto Acho que é lá da foto Acho que é lá da foto Tem algum prego aí? Não Deixa eu ver, deixa eu ver Será que quebrou? Não quebrou não Só ficou as marcas Esse aqui, ó Dá até pra perceber, ó Tá prendendo A diferença desse aqui Esse aqui tá bom Que eu tô apertando agora Esse aqui, ó Tá prendendo Dá pra escutar o barulhinho, ó Esse barulhinho da tecla que tá ruim Agora o barulhinho da tecla que tá boa Quase não tem barulho Acho que quebrou Não sei se dá pra ver aqui na câmera Mas acho que quebrou lá dentro Parece que é a pecinha que amortecia Ele tem até uma coisa solta lá dentro Mas já tava antes da gente abrir Então quando ele caiu no chão Quebrou a pecinha lá dentro Antes de entender o que que tá acontecendo aqui Que eu acabei abrindo mais Quero ver como é que esse controle tá funcionando Porque se for o caso É só colocar uma gambiarra aqui, ó Colocar um papel pra ele voltar Como é que tá aí, Toquinho, o controle? Esse aqui? Não, é só colocar a tela dividida Só colocar a tela dividida O controle do Nara explodir Se quiser ele dá você Vai explodir Explode não Ó, peraí, ó Tá bom, continua bom Pelo menos a gente não quebrou ele aí de vez Segura X Já tá conectado Pronto, ó Foi Vamos ver Tela dividida Você tá em Coquanto, Toquinho, Paulinho? Então vou com a... Ó, não vai direito, ó Não vai Esse aí também não Não vai, ó Demora, ó Tá indo, ó Ah, comigo não foi Peraí E agora? Ó, demora Ah, agora tá indo Você tem que ir com calma É, vamos fechar ele Isso aí não é problema Agora vamos ver esse botão aí, né? Foi, foi Não tá indo Não tá indo O que que o RT? Não, ó O RT O RT O RT O RT mira Não tá indo Mira aí, Toquinho Toquinho é o de cima Ah, a mira chega mais perto, né? É É, não tá indo mesmo não Mas ele funciona Mas ele tá andando pra frente Tá andando pro lado Peraí, vê esse botão aqui, ó Tá funcionando Tá funcionando Ele faz o que? Habilidade ali Esse aqui Funcionando Não, Y Não, lá porque tá Esse aqui tá Tá todos funcionando Só se a gente reconfigurar Esse botão aqui não funciona mais Vamos ver o papelzinho aí Não, não biarra É, mas eu pensei Tem que conectar ele Fazer ele conectar com a placa Não tá conectado Que placa? O botão encosta na placa E dá esse movimento No jogo Ele não tá conectado lá dentro Quebrou alguma coisa lá dentro Então vamos tentar fazer uma gambiarra mais complexa Então pessoal Acabei de abrir aqui o controle Ó que legal São quatro motorzinhos, Paulinho Um aqui, um aqui Aqui dentro tem motores escondidos Porque isso aqui fica girando Por isso que o controle fica vibrando Só que temos uma péssima notícia Eu abri pra entender Como é que funciona Aqui o mecanismo do botão E olha só Esse aqui Você tem um botão Esse aqui é o que tá bom Tá vendo? Essa parte aqui Encosta aqui no conector Vai fazer o botão funcionar Só que essa parte aqui Quebrou Não temos mais ela Sumiu Quebrou, ficou por aí E sumiu Então essa aqui não importa Isso aqui não adianta Não adianta nem fazer uma gambiarra Tá vendo? Não vai E essa parte aqui Acabou estragando essa parte aqui Não sei se o botão Vinha até aqui Esse ponto de solda Não sei se era um conector Quebrou aqui Então talvez não vai nem adiantar Comprar essa peça nova Essa peça nova aqui É uns 100 reais Mais a mão joga Pra trocar É, eu tava vendo ali na internet Era mais ou menos uns 100 reais O botão interno Que é esse botão aqui Botão externo é mais barato Essa parte interna E temos o risco de não funcionar Porque esse aqui quebrou Então o token vai ter que jogar Com esse controle E vamos reconfigurar Então tudo que vai pra esse botão A gente pode passar pra outro botão Vai ficar menos um botão aí Eu vou passar pra qual botão Ah, eu não sei Vamos ver Pra mirar ele pode usar esse botão aqui De cima do lado Mas esse botão é de habilidade No jogo que ele joga Mas esse controle também já tá bem antigo né Tá todo carcumido Na verdade esse controle era meu né Foi o que veio no videogame? Foi Não, não O que veio foi o branco Esse aí eu comprei né Esse aí tem mais de 5 anos Então acho que merece um novo né Tentei fazer uma gambiarra aqui Pra economizar dinheiro mais melhor Mais de 5 anos Já tá velha E qualquer coisinha já quebra Então pessoal falhamos em nossa missão né Toquinho Toquinho agora vai ter que ficar brincando Com o controle do Paulinho O controle do Paulinho Se acontecer se estragar um botão Ele tem botões atrás né Paulinho Mostra lá outra vez O botão atrás só serve pra o X, o B, o Y e o A A gente serve pra outros botão também Dá pra tipo mais... Dá pra configurar um monte de... Ah E a mais resistente Parece que é mais resistente Ele é pesado de ferro Só que é um pouco mais caro né Custa uns 2 controles daqueles ali Mas acho que é bem melhor isso aí hein Deve durar uns 10 anos Isso tudo também não né Mas se não quebrar Cair no chão Pode durar até mais Não pode deixar cair no chão É Viu Toquinho Não pode deixar cair no chão hein O meu já caiu umas 500 vezes no chão Não aconteceu nem no arranhão Então pessoal vamos ficando por aqui O Toquinho vai continuar jogando Com o controle do Paulinho Até a gente comprar outro né Toquinho É Tchau Tchau Tchau